Eu sou a Rita Faustino e esta é a oficina Josefina. Aqui faço oficinas de cerâmica, aguarela, macramê, etc. Mas aqui o mais importante é a cerâmica, tanto para crianças como para adultos. E venham a nos visitar. Eu tenho à minha disposição uma série de engorres, que é ligeiramente diferente para trabalhar com azulejos, mas que trabalham, que usam engorres, e os engorres são à base de barro, portanto é uma forma de pintura que se pode utilizar os pigmentos. Antes de se cozer, antes da primeira chacota ou depois da chacota. Neste caso, estes todos são engorres já feitos, já são pré-feitos, já são pré-fabricados, digamos assim, mas eu posso fazer novas cores com eles. E é isso que eu vou fazer com o vermelho e com o amarelo, vou fazer um laranja e vou experimentar também esse laranja. Como eu vou fazer uma cor, não vou fazer nenhuma cor específica, vou tentar fazer um laranja. e como as cores, antes de, estas cores dos engorres, antes de terem vidrado, eu vou fazer um laranja e, como se vê, tem aqui amarelo, gema de ovo, portanto é um amarelo intenso e um vermelho intenso claro. Como as cores se alteram bastante com as cornades, é um bocadinho difícil de garantir qual é que é a cor que vai ser. E eu vou fazer uma experiência, portanto não estou a fazer pesagens. vai ser uma cor experimental. Como o engorre é a base de barro, de argila, tem esta consistência de pó, mas se for um bocadinho mais, com menos água, esta consistência vai ser mais espessa, que é isso que eu também vou mostrar. E se tiver mais água, vai ter, vai ser uma consistência mais aguada, mais de aguarela. Eu primeiro vou fazer uma consistência um bocadinho mais espessa. Eu vou fazer uma consistência um bocadinho mais espessa, e eu vou fazer problemas de amarelo. Então convém fazer a mistura com os pincéis, porque senão os pincéis ficam todos arruinados. Eu vou fazer um bocadinho mais espessa, então vou fazer um bocadinho mais espessa. Estes engobos que é fabricados só necessitam de se adicionar água, mas existem formas diferentes de fazer, engobos, mas, neste caso, usamos assim. E eles podem ser misturados livremente, para criar novas cores. É o que eu estou a tentar fazer. É assim, eu vou crer porque eu não tenho mais de dormir. Eu quero um laranja mais intenso, não quero muito pudim. Convém aplicar os engobos, portanto, antes da primeira procedura, antes da chacota, convém aplicar em ponto de couro. Por isso, o azulejo, este que foi feito à mão, está com uma consistência para receber um pouco de couro. Eu vou fazer aqui várias experiências. E ao receber a tinta, o engobo, vai absorvê-lo e absorver a água. e vai incorporar o próprio azulejo. Este aqui tem. Mas, por exemplo, se aplicarmos no azulejo seco, a diferença é enorme. Ela vai secar logo, a tinta vai secar, o engobo vai secar. A aplicação. Quanto mais camadas dermos, mais opaco vai estar. Vou fazer aqui várias para se perceber a diferença. E ao aplicarmos essas várias camadas, também vai criar, nós conseguimos ver essas camadas, o próprio engobo deixa ver essas várias camadas. Quando temos o azulejo ainda em ponto de couro, precisamos deixar o engobo seco. em cada camada. Vou aplicar também aqui um azul, que está mais espesso do que este, que eu acabei de fazer. Então, vamos lá. E também existe uma diferença entre as várias argilas. Outra coisa que eu quero experimentar é também a consistência e o pingo que a tinta que eu engobo vai deixar. em cada um deles. Este provavelmente irá levantar, porque os dois, como o azulejo está muito cedo, não vai absorver tanto o engobo. Mas, conforme iremos ver. Vou fazer um pês-azulejo com testes de couro, em que aplico tiras de couro e no final irei passar o vidrado só no meio, de forma a perceber-se o que é que acontece quando tem vidrado e quando não tem vidrado. E um deles vai ficar mais espessa a couro e outro deles mais aguada. Por exemplo, as cores, quando eu aplico a couro, ela, antes de ter o vidrado, fica sempre mais clarinha do que com o vidrado. Por isso é que é importante perceber-se como é que a cor é. E eu até vou pôr duas, vou fazer assim, ao mesmo tempo, vou fazer as duas ao mesmo tempo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Água do lado. Este cor de laranja eu já tinha feito, agora vou com o outro cor de laranja que fiz agora. A CIDADE NO BRASIL E este verda é um leve de setorida e o tuber É um verde que foi feito por mim, por isso tem um bocadinho de... é um verde que tem um bocadinho de branco. Um verde forte, acho que tem um bocadinho de branco. Este verde foi a base da bandeira. Um verde turquesa, mas que escurece bastante com o vibrato. E aí E aí E aí Amém. 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 Então vou acrescentar aqui uma coisa cada 1 gr. Que é uma camadinha extra no centro. Amém. 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 Neste momento, necessitamos esperar que os azores sequem, para que depois possamos levá-los à chacota, à primeira fornada e só depois dessa primeira fornada é que aplico o vidrado transparente aqui em cima do azulejo para depois vermos a diferença das cores em relação com e sem vidrado, com mais água e sem tanta água. Depois estivemos a fazer a experiência de cores de engobes nos azulejos, aqui nestes dois experimentámos com mais ou com menos água e nestes dois a diferença é fundamental é em que o azulejo está em ponto couro e aqui o azulejo está seco e com as várias camadas como é que reagem os engobes, como é que reagem em relação à argila seca ou o medo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL